Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Combos e Cinema, a forma mais deliciosa de curtir a sétima arte. Se liga nesses combos, os salgados são feitos na hora, sequinhos e crocantes. Para fechar com chave de ouro, deliciosos mini churros. Fiquem com nossa dica de cinema de hoje, aperta o play e vem com a gente. Uma de nossas próprias, Serena Vásquez, está ganhando um coração. O donor é um 18-year-oldo de Buffalo. A hora de incidência é de 9h. Houve uma complicação no OR. Serena Vásquez está morta. Trazemos hoje para vocês esse filme de drama de 2021 que entrou para o catálogo da Star Plus no dia 31 de março. O Comitê da Vida conta a história do cirurgião Boxer, a jovem médica Jordan e a burocrata Jiroi. Após um doador chegar ao hospital de Nova York, um receptor pretendido morre, havendo três pessoas para receber o órgão. Um comitê com esses três personagens é reunido às pressas. A missão é decidir quem merece ficar com o coração. Essa foi a nossa dica de cinema de hoje. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos e até a próxima. Granger, Granger Venture Partners. Granger Venture Partners. Quora, Granger Venture Partners. Dr. Taylor, you're the decider.